Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando esse vídeo no dia 20 de agosto de 2020. Continuamos aqui com a disciplina de redes e computadores 2, do curso de tecnologia em sistemas para internet, UTFPR, campus Guarapuava, Paraná. Já estamos configurando aqui a topologia dentro do servidor web 2. Nosso intuito aqui é fazer a página de Entre Rios, fazer a página das 5 colônias e acessar via web. Eu fiz aqui um caminho diferente, eu estou no servidor web 2, vamos abrir aqui o endereçamento, estou aqui no servidor web 2, dentro do servidor web 2 eu tenho lá na configuração do Apache, em sites disponíveis, eu tenho a página padrão e a página da Entre Rios.conf, e tem um SSL aqui que a gente não utiliza. Então a página padrão é essa aqui. Se eu fizer um links para o endereço IP lá do servidor, não há site aqui. Então essa é a página padrão. Mas se eu fizer aqui pelo links não vai funcionar. Mas se eu fizer um telnet aqui no servidor web, na porta 80 e requisitar aqui pelo HTTP 1.1 e preencher aqui o campo hosting e colocar www.entrerios.guarapuava.pr.guarapuava.br Mais um enter, dois enter, ele aparece ali a página do distrito da Entre Rios. Deu certo, ou seja, o Apache está funcionando. Detalhe, a gente colocou duas páginas web no mesmo servidor, uma que dá um aviso que não há nenhum site e outra que avisa a página Entre Rios, sem configurar o DNS ainda. Nós não configuramos o DNS. O interessante é que a gente verificar, só para a gente ter um exemplo, a gente capturar aqui no AirShark de novo. Vamos iniciar aqui a captura. Para a gente verificar como que fica esse telnet aqui que a gente faz na linha de comando. Então vamos lá, get barra http versão 1.1, coloco o campo host e coloco o site, entre rios.guarapuava.pr.br. Enter, enter e apareceu a página, certo? Encerrou a conexão, está aqui. Então aqui no AirShark eu tenho toda a comunicação, olha só, eu tenho o get, vejo que o cabeçalho aqui do meu http é simplificado, só tem o host, né, comando host, nem digo qual o navegador que é, o user-agent, nem nada. E aqui eu tenho o 200ok que vem com a página que é fornecida pelo servidor Apache. Então aqui eu já tenho a página certinha, completa. Isso via telnet, não tem o DNS trabalhando aqui ainda. Se eu quiser acessar a página pelo, se eu quiser acessar a página pelo domínio, eu tenho dois caminhos. Eu vou lá e configuro o servidor DNS, claro, obviamente. Mas eu também, se eu quiser, eu posso fazer um teste aqui pelo notebook. Eu posso editar aqui, ó, nano.rtc.hosts, vir aqui e colocar o endereço IP, 200.0.21, entre rios, o IP mapeado com o domínio. E posso duplicar isso aqui, né, também. No arquivo host, os meus... Tem estações Windows também tem esse arquivo host, é possível que vocês alterem aí esse domínio. O legal agora é que eu, sem registrar o domínio, posso desenvolver a minha aplicação, montar a minha página, sem me preocupar ainda em colocar um domínio para ela. Isso é interessante. Às vezes você está fazendo uma aplicação lá, o ideal é não encher de domínio dentro do código, né, eu vou fazer ali o mais resumido possível, mas às vezes você pega uma aplicação pronta, ou algo meio que tem que fazer manutenção. Então, o legal ali é você jogar, usar essa aplicação e apontar para um IP dentro do teu host, sem precisar trabalhar com domínio. Aí você pode utilizar diretamente aqui, ó, o links vai funcionar diretamente, ó, links www.entrerios.guarapuava.pr.guarapuava.br Se eu der um enter aqui, ó, agora vem a página do distrito Entre Rios, entendeu? Então, porque eu modifiquei o arquivo hosts. E lá no Wireshark vai aparecer o get aqui, vamos ver se eu consigo paralisar e pegar aqui o get. Vamos capturar de novo. Vamos fazer um teste novo aqui para ver, ó. Vamos ver se funciona sem o www. Funcionou sem o www. Então, aqui está o get e aqui vem a página. O get, quem fez o get agora foi o links, ó, o user agent, aparece o links. O host está preenchido lá, ó, entrerios.guarapuava.pr.guarapuava.pr, certo? Vamos fazer para os outros domínios também? Então, vamos lá. As outras páginas, perdão, né, essa página já está resolvida. Então, lá no servidor web2, só para vocês verem aqui, eu tenho os sites disponíveis e sites habilitados. Nos sites habilitados só tenho dois, que é o padrão e o entrerios.conf, certo? Então, vamos lá, vamos configurar os demais. Vou fazer aqui, ó, imkadir.barravar.www.samambaia. Fiz uma pasta para Samambaia, outra pasta para Jordãozinho, outra pasta para o site da colônia Vitória, e outro site para o site, outra pasta para o site da colônia Vitória, e outro para Socorro. Então, estão aqui as cinco colônias. Vou fazer uma página para cada uma. www.samambaia.index.html Colônia Vitória, colônia Samambaia. Fiz uma página para a colônia Samambaia. Mesma coisa agora, vou fazer uma página para a colônia Jordãozinho, index.html Mais um site aqui, vamos lá, colônia Vitória, index.html Vou fazer uma coisa mais diferente aqui para a gente comparar, né, na hora de acessar. Tem mais duas colônia ainda, tem a cachoeira. E a última colônia, colônia Socorro. Fechou. Fizemos ali cinco diretórios, cinco páginas, né, então se eu der um ls.barravar.www, vocês vão ver que eu tenho as páginas estão hospedadas nessas pastas. O problema agora é que eu tenho que fazer uma entrada para cada um, né, então eu tenho o comandinho para habilitar essas páginas, vamos lá. Então vamos começar pela Samambaia, então fazer um virtual host para habilitar a página de Samambaia. Então nano, barra, var, perdão, parre, etc, apaches, sites disponíveis. Vou colocar aqui samambaia.conf Então é uma boa prática às vezes colocar o domínio inteiro ali, eu estou resumindo, tem... geralmente os provedores procuram colocar um ID ali, né, do usuário que gerencia a página, ou o domínio da página. No meu caso aqui eu estou bem mais simples, aqui tem umas cinco páginas, não tenho centenas, né. Tem servidores web aí que podem armazenar até milhares de páginas aí no mesmo servidor, ou numa mesma configuração da Apache. Faço lá, virtual host, agora é bem simples de fazer, ó. Virtual host, asterisco, porta 80, só duas entradas agora para cada um, server name, SAMAMBAIA.SAMAMBAIA.CTRERIOS, né, opa... Prestar atenção, aqui né, se não Guarapuáula.pr.gov, é, fica um domínio enorme... documentroot... barra barra... barra... samambaia... barra virtualhost Eu vou copiar e colar aqui essa configuração para a gente... já estamos habituados aqui, né? Então temos o samambaia virtualhost samambaia virtualhost jordãozinho ponto conf como que seria jordãozinho só substituir aqui essa é a parte que o pessoal acelera o vídeo vamos fazer agora vitória só substituir aqui o samambaia já e por último agora aqui o colônia socorro pronto já? Ainda não, ainda precisa habilitar essas páginas aí, né? Então a gente já tem aqui no barra etc, sites apache 2, sites disponíveis, todas as configurações estão ali, sites, sites habilitados só tem dois, preciso habilitar os outros cinco então a dois em site apache 2, enable site, se quiser desabilitar é a 2 de site, né? Então ele desabilita, daí... samambaia foi ativado, jordãozinho ativado, vitória ativado, cachoeira ativado, e por último socorro ativado. posso fazer igual ele sugere ali, serve-se apache 2 reload ou reiniciar o apache depende aí como que você está trabalhando o reload ele não... ele permite carregar ali as configurações sem precisar reiniciar, né? O teu... o teu apache vamos verificar se deu certo aqui no cliente não dá pra esquecer que a gente modificou o arquivo host aqui, ele pode enganar a gente, né? então tem que tirar... ou tira essa configuração, ou eu coloco os outros pra testar também mas eu quero testar por teu net, vamos ver se funciona se eu tentar acessar pelo domínio, óbvio aqui, ó vocês sabem que não vai funcionar ainda, ó, por quê? a gente não configurou o DNS ainda na verdade ele não configurou nenhum DNS, então tudo via telnet telnet 200.0.21, que é o servidor web get.htcp.1.1 host, vamos testar o primeiro samambaia.entrerios.guarapuava.pr.pr enter, 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 beleza, funcionou próximo do... vamos testar um por um vamos lá get.htcp.1.1 host próximo é jordãozinho.entrerios.guarapuava.pr.guarapuava.br enter, enter, colônia jordãozinho, funcionou mais um get.htcp.1.1 host vitória.entrerios.guarapuava.pr.guarapuava.pr.guarapuava.br tá ali, seja bem vindo à colônia vitória, muito obrigado próximo, penúltimo get.htcp.1.1 host agora cachoeira.guarapuava.pr.guarapuava.pr.guarapuava.pr aqui eu errei, né, entre rios entre rios.guarapuava.pr.guarapuava.pr.guarapuava.br finalizando agora tudo na linha de comando, né muito trabalho para acessar esses domínios socorro.entrerios.guarapuava.pr.guarapuava.pr.guarapuava.br enter, enter, socorro pessoal, agora é o seguinte eu fiz funcionar os virtualhost mas olha que eu não fiz nenhuma configuração de domínio ainda, né nem de nascache, nem de ns1, nem de ns2 é uma configuração que a gente já sabe fazer bem fácil de fazer no próximo vídeo aí, agora para encerrar essa configuração vê-la funcionando completamente e convido vocês aí a assistir no próximo vídeo obrigado, atenção, até depois